Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista do ministro da Defesa Aldo Rebello com o detalhamento da atuação das Forças Armadas durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Acompanhe. O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o almirante Ademir Sobrinho, que vai nos fazer uma exposição sobre a participação do Ministério da Defesa na segurança dos Jogos Olímpicos. E, em seguida, o nosso Brigadeiro Carlos Augusto Amaral, diretor do Departamento do Desporto Militar aqui do Ministério da Defesa, fará também uma breve exposição sobre a participação do Ministério da Defesa que, em convênio com o Ministério do Esporte, mantém um programa de preparação de atletas de alto rendimento que participam, naturalmente, de competições internacionais, desde os Jogos Mundiais Militares, como participou aqui no Rio de Janeiro e recentemente na Coreia do Sul, até Jogos Pan-Americanos, onde muitos dessas atletas e desses atletas foram medalhistas. Nos Jogos Olímpicos de Londres, acho que alcançamos, foram seis medalhas, cinco medalhas, de 17 do Brasil. Bem, e o Brigadeiro Amaral fará essa exposição. O Ministério da Defesa participa do esforço de prover a segurança dos grandes eventos, sempre que eles são realizados no Brasil, e partilha esse esforço com o Ministério da Justiça, que tem uma secretaria criada para essa finalidade, que é a Secretaria de Segurança para os grandes eventos, que teve um papel importante na preparação da segurança da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. É preciso destacar que esse esforço e essa presença do Ministério da Defesa e das Forças Armadas na segurança de grandes eventos é um processo cumulativo que pode tomar como referência os Jogos Pan-Americanos, acho que foi em 2007, o quinto Jogos Mundiais Militares em 2011, que já também ofereceu uma parte da infraestrutura que está em Deodoro para os Jogos Olímpicos, já tem uma herança dos Jogos Mundiais Militares, que o Brasil venceu, ou seja, foi o campeão em medalhas, a Rio Mais 20, ou seja, em 2012, a conferência que celebrou o vigésimo aniversário da Rio 92 e que também contou com um esforço importante do Ministério da Defesa na segurança da Rio Mais 20. Em seguida, veio a Copa das Confederações, que as senhoras e os senhores recordam, porque foi vencida pelo Brasil com uma grande vitória contra a Espanha por 3 a 0, que era a campeã mundial da época, e que, além desse episódio futebolístico, também foi um evento cercado de grandes manifestações, protestos de rua, quebra-quebra, depredações de bens públicos e privados, tentativa de invasão aqui do Ministério das Relações Exteriores, tentativa de incêndio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em meio a todo aquele tumulto, nós realizamos a Copa das Confederações e o Ministério da Defesa ajudou a proteger naquilo que lhe diz respeito, que não era segurança pública, não era segurança pública, era proteção de patrimônio, de infraestrutura, de autoridades, de convidados especiais, uma série de atribuições. Que não eram da segurança pública, que nós oferecemos com absoluto sucesso, com todo o êxito na Copa das Confederações. E a mesma coisa na Copa do Mundo também. Na Copa do Mundo, as atribuições do Ministério da Defesa e das três forças foram rigorosamente cumpridas. Aquilo que era de exclusiva responsabilidade do Ministério da Defesa foi cumprido à altura, e eu acompanhei muito de perto porque estava no Ministério do Esporte, tanto na Copa das Confederações quanto na Copa do Mundo. pelo Ministério da Defesa tinha o general Denardi, que era o chefe do Estado do Maior Conjunto, e o general Megide, que hoje tem a função que exercia e é ocupada pelo general Linhares. Então eu lembro bem de como o Ministério da Defesa e as Forças Armadas cumpriram com elevado profissionalismo, com espírito patriótico, com competência, a sua missão na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. E sempre as Forças Armadas, em certas circunstâncias, são chamadas, inclusive, para cumprir missões extraordinárias. Eu estava em Londres, na Olimpíada de Londres, quando houve um lapso, um problema na segurança privada, e a Inglaterra teve que trazer tropa que estava no Afeganistão para substituir parte da segurança privada. Lembro que a entrada do Parque Olímpico de Londres era guarnecida, visivelmente, ostensivelmente guarnecida por uma parte dessas tropas que chegaram diretamente do Afeganistão e foram alocadas em missão de proteção dos Jogos Olímpicos. Pois bem, as senhoras e os senhores terão um quadro dessas responsabilidades, das nossas atribuições, das nossas tarefas e de como elas serão exercidas na exposição do nosso Almirante Ademir, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto, que, no Ministério da Defesa, dirige, coordena e controla essas ações. É um processo, como já registrei, de acumulação, já são, pela sequência, Jogos Pan-Americanos, Jogos Mundiais Militares, Rio mais 20, Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, também, um evento, foi o primeiro grande evento de massas que o Papa realizou no seu papado, o nosso Papa argentino, Francisco, o jesuíta, né? Francisco, o jesuíta. É Francisco, mas não é franciscano, é jesuíta. O primeiro grande evento de massas que ele realizou no Rio de Janeiro com milhões de pessoas e nós, observando naturalmente e registrando o pequeno desvio de condução na chegada dele, e entraram lá por uma rua. O resto foi um evento absolutamente seguro. A Copa do Mundo e, agora, as Olimpíadas. Já disse da importância da nossa cooperação com o Ministério da... Não, aqui no esporte. Do esporte, né? Eu estava no Ministério do Esporte quando alguns desses acordos foram feitos, com grande sucesso, com grande êxito. O Ministério da Defesa já participa, além da ação relacionada com o esporte de alto rendimento, há também uma ação social, educativa, que é a força no esporte. A força no esporte atende, não sei se são 16 mil, ou 20 mil, 20 mil crianças de escolas públicas, nos equipamentos das Forças Armadas, com monitores das Forças Armadas e com apoio do Ministério do Esporte e um apoio também do Ministério do MDS, que fornece alimentação. Eu, aliás, ajudei a promover algumas dessas ações, visitei várias delas aqui em Brasília. Nós recebemos, inclusive, nesse projeto, a visita do Filipão, do Carlos Alberto Parreira. O Filipão ficou tão entusiasmado que tornou-se voluntário do Ministério da Defesa para dar aulas de incentivo, de estímulo a essas crianças. Quando foi anunciado o técnico da Associação Brasileira, estava voltando de Ladário, onde tinha ido fazer uma exposição de motivação para as crianças e para os coordenadores desse projeto. Não é um projeto apenas esportivo. Aqui em Brasília, as crianças... Em Brasília são quantas, Brigadeira? 1.200 crianças. Essas crianças, além de atividade esportiva, recebem aula de inglês, recebem aula de balé, recebem aula de música, de dança. Todas as atividades que integram a criança, a vida social, a vida cultural, além do esporte, são oferecidas no programa Força no Esporte. Crianças que nunca haviam visto uma piscina na vida, a não ser talvez na televisão ou no cinema. Nunca tinham entrado numa piscina. passaram a ter acesso a uma piscina quando ingressaram nesse programa Força no Esporte. Eu estou dizendo isso porque vi esse caso em Teresina, lá no Piauí. Quando crianças de escolas públicas da periferia de Teresina puderam participar desse programa, lá numa organização das nossas Forças Armadas. O Brigadeiro Amaral vai falar mais do programa de alto rendimento, porque nós temos quantos atletas participando do programa, Brigadeiro? São 670. 670. Nas Olimpíadas, provavelmente, chegamos o que? Em 100? Entendemos em 100. A meta é chegar a 100. E pelo menos o que? Dobrar o número de medalhas em relação à Olimpíada de Londres? São planos ambiciosos. Essas atletas e esses atletas, em 26 modalidades. Nós temos desde as meninas do futebol, que é um esporte muito carente, de pouca proteção. Não temos clubes grandes e fortes que acolham o futebol feminino como temos no futebol masculino. No Ministério do Esporte fizemos um esforço para ver se valorizava o futebol feminino. E essa valorização vem das Forças Armadas. Acho que a Marinha tem um time que já andou pelo Vasco, não sei se está no Flamengo. E temos todas essas modalidades no triatlo. Temos um atleta medalhista do Exército. No Judô também, atletas medalhistas. Então, nós temos na Marinha, na Força Aérea e no Exército, atletas de alto rendimento em mais de 20 modalidades. Pois bem. Então, dito isso, eu vou passar a palavra ao Almirante Ademir para que faça sua exposição. Em seguida, nós passamos a palavra ao Brigadeiro Amaral para que faça sua exposição. e em seguida, nós abriremos para que as senhoras e os senhores possam fazer as suas perguntas. Está bem? Boa tarde, senhores. Eu vou mostrar rápidas palavras como é a organização da segurança para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e como está organizada a defesa nessa ação integrada. Primeira ideia aí da magnitude das Olimpíadas e Paralímpiadas. 65 campeonatos, cerca de 10.500 atletas de 206 países. e o sétimo grande evento que o Brasil cedia nos últimos 10 anos. Aí nós temos as cidades, Manaus, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, e aonde serão realizados os maiores eventos, a cidade do Rio de Janeiro. As demais cidades, como os senhores sabem, apenas o futebol. Como eu já disse, segurança integrada, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e Agência Brasileira de Inteligência, que está na Secretaria de Governo da Presidência da República. Nós, como o ministro já mostrou, é um acúmulo de experiências desses eventos que ocorreram nos últimos anos, aonde em cada um deles nós fomos aperfeiçoando a nossa integração com os órgãos de segurança pública e com a Agência Brasileira de Inteligência. Então, estamos aí, os três órgãos responsáveis pela segurança dos Jogos Olímpicos. Defesa e em cada um deles. Por favor. Em cada um deles, nós temos as atividades... Na parte de defesa, a força de contingência, as ações aeroespaciais, proteção de estruturas estratégicas, ações marítimas e fluviais, fiscalização de explosivos, segurança e defesa cibernética, defesa química, biológica, radiológica e nuclear, ações aeroportuárias e transporte aerologístico. E nos outros quadros, o que compete à segurança pública e à inteligência. Aqui, os atores em cada eixo. No nosso caso de defesa, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e as três forças. Na segurança pública, os órgãos de segurança pública, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, que não está aqui, Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares, civis, corpo de bombeiros, os agentes de trânsito e as guardas municipais. E na parte de inteligência, a Agência Brasileira de Inteligência. Essas são as atividades entre agências. Enfrentamento ao terrorismo, onde há uma coordenação dos três, trabalham juntos. Defesa química, biológica, radiológica e nuclear. E a segurança de dignatários e aquelas pessoas de grande importância. Então, nesses três eixos de atuação, nós trabalhamos em conjunto. Nos demais, nós trabalhamos também em coordenação com eles. E aqui, para dar uma ideia geral de como é o sistema. As diversas atividades, defesa nacional, em cima, segurança pública embaixo, os eixos, as áreas de atuação onde estamos em conjunto. Aqui na área de polícia ostensiva, é apenas em Deodoro, porque já é uma área militar. Por isso que estamos em conjunto. E a inteligência cobrindo tudo, dando apoio a todas essas ações. Contingente das Forças Armadas, cerca de 38 mil militares em ação direta na segurança, na parte de defesa, durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Sendo que, 20 mil no Rio de Janeiro. O orçamento, nós recebemos durante os três últimos anos, 704 milhões de reais. Tanto para preparação, como para ação, durante os Jogos. Como nós estamos estruturados, existe uma coordenação nacional, diretamente a ele, o ministro da Defesa, o Estado-Maior Conjunto, em ligação com o Comando das Forças e em ligação com os demais atores que participam da Olimpíada. O COI, o COBE, o Comitê Rio, o Ministério da Justiça, o Ministério do Exterior, todos os ministérios envolvidos e órgãos envolvidos. Diretamente subordinado aqui ao Estado-Maior, um coordenador geral de área no Rio de Janeiro, em cada cidade do futebol, um coordenador de defesa de área e coordenadores de ações centralizadas que atuam em todo o Brasil, que eu vou mostrar mais adiante. No Rio de Janeiro, a cidade, pela magnitude dos eventos realizados na cidade, foi dividida em quatro áreas, Deodoro, Barra, Maracanã e Copacabana. Cada área dessa é em coordenação com a segurança pública. As coordenações são do nível mais baixo até o mais alto. Em cada uma delas, há uma coordenação com os órgãos de segurança pública. E, nas cidades do futebol, nós temos também, no mesmo modelo, com coordenação com a segurança pública, os coordenadores de defesa de área. Como eu já disse, Manaus, Salvador, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Enfrentamento ao terrorismo. Então, são especialistas das três forças que atuarão em conjunto com os órgãos de segurança pública e de inteligência, logicamente, no enfrentamento ao terrorismo. E o mais importante aqui, que para cada ação prevista, nós temos um protocolo de incidentes. E nesse protocolo é que vai dizer quem vai agir, quem vai coordenar as ações, quem é o responsável pela ação. Então, nós temos um comando de conjunto de prevenção e combate ao terrorismo. Reúne todo o conhecimento e as capacidades das forças armadas. Ele vai coordenar centros contra o terror nas cidades-sédios do futebol e em cada área daquela de atuação no Rio de Janeiro. Barra, Copacabana, Maracanã e Deodoro. A atuação é em base de uma análise de risco, que é elaborada pela BIM, ou seja, onde há a maior ameaça. E também, neste comando, estão as ações de defesa química, biológica, nuclear, radiológica. E também esse comando, junto com o Ministério da Justiça, é responsável pelas ações de sensibilizações com os envolvidos nesse grande evento, que nós entraremos em detalhe mais adiante. Então, já estão realizando, só falta agora Salvador e São Paulo, se não me engano, estágio de percepção de ameaças terroristas para aquelas pessoas que estão envolvidas com o público. Como eu já disse, em cada cidade-sédio do futebol, nós teremos um centro de coordenação tática integrado de combate ao terrorismo. Aqui uma ideia de como é que é a estrutura contra o terrorismo. Nós temos os comitês regionais e dentro da Polícia, do Ministério da Justiça, Polícia Federal, nós temos um centro integrado antiterrorismo, Cianti. e na defesa, um comando conjunto de prevenção e combate ao terrorismo, que trabalham em coordenação mútua, onde há a integração das ações, onde foram definidos, já estão definidos protocolos de ação, como agirão. e a liderança é situacional, ou seja, quem vai assumir o controle, a coordenação, é quem estiver primeiro na cena de ação. Então, este é, basicamente, basicamente, a ideia de como atuará a coordenação do contra-terrorismo. aqui uma definição que vocês receberão das diversas atividades pelo Ministério da Defesa. Vocês receberão, eu vou só chamar a atenção, enfrentamento ao terrorismo, como eu já mostrei, defesa química, apenas, o emprego das forças em contingência, só serão utilizadas em caso de insuficiência, inexistência, ou indisponibilidade dos órgãos de segurança pública, dos meios de segurança pública. Ou seja, quando a segurança, no caso da segurança pública, perder o controle das ações, então, nós seremos acionados, estaremos prontos, próximos aos locais de competição, e seremos acionados, caso a segurança pública perca o controle. Só tem uma exceção, nesse caso, na área marítima do Rio de Janeiro, a marinha atuará, desde o início das Olimpíadas, também com poder de polícia, principalmente, nas raias que estão no mar, as áreas de competição de vela, maratona aquática, e outras que têm competição no mar. As demais, força de contingência, poder de polícia, apenas, se houver, se a segurança pública, perder o controle das ações. como nós atuaremos? Autorização para atuar. Essas atividades estão isentas de ordem expressa da Presidente da República para que nós atuamos. Grande parte delas nós já fazemos no nosso dia a dia. ações aéreo-espaciais, que é o controle do espaço aéreo, ações marítimas e fluviais, fiscalização de explosivos, segurança e defesa cibernética, principalmente das nossas instalações, e essas ações aeroportuárias, que são o recebimento daqueles dignatários, e também as ações de transporte logístico para apoiar as nossas ações. Essas atividades, nós teremos uma autorização da Presidente da República para emprego de tropas, uma ação de GLO, em cooperação com os órgãos de segurança pública. proteção de estruturas estratégicas, principalmente aquelas relacionadas, que, vamos dizer assim, que estão relacionadas diretamente com a realização dos jogos, por exemplo, comunicações, fornecimento de energia elétrica e outras mais. A defesa química, biológica, radiológica e nuclear e o enfrentamento ao terrorismo. Então, isso, antes de iniciar os jogos, a Presidente dará uma autorização para que as Forças Armadas atuem. Nessa mesma autorização, ela vai determinar que as Forças Armadas fiquem em condições de atuar como força de contingência, ou seja, para substituir ou para atuar na segurança pública. Mas tem que ter uma determinação expressa dela. Operação Tócho. Essa operação é, basicamente, responsabilidade da segurança pública. Mas, em caso de necessidade, nós atuaremos como força de contingente e também para enfrentamento ao terrorismo. e nós somos responsáveis pela coordenação de segurança diária quando estiver presente a Presidente da República. Não é só a nossa operação, qualquer viagem da Presidência da República, nós somos responsáveis pela coordenação de segurança diária. A nossa preparação, além daqueles ensinamentos que nós colhemos naqueles diversos grandes eventos que já foram realizados nos últimos dez anos, nós estamos atuando em treinamento constante. Tivemos uma avaliação durante a Copa do Mundo, que se mostrou satisfatória por outros países, a nossa organização de segurança da Copa do Mundo. Nós também tivemos cooperação de países que sediaram grandes eventos recentemente, Estados Unidos e Inglaterra, também Rússia, jogos de inverno. Nós realizamos cursos de capacitação, exercício conjunto entre as três forças e treinamento com as agências, principalmente com a Polícia Federal. Treinamentos voltados ao enfrentamento ao terror, com sensibilização de audiências estratégicas sobre possíveis ameaças terroristas. Isso que está ocorrendo agora. Pessoal que trabalha em hotel, serviço público, taxistas, todo o pessoal que tenha contato com o público, nós estamos sensibilizando eles para que nos identifique qualquer ameaça, e o treinamento e capacitação sobre defesa química, biológica, radiológica, nuclear e também de medicina operativa. Os eventos que estão ocorrendo nessa preparação, curso de capacitação de múltiplas vítimas com as Forças Armadas Norte-Americanas, está terminando essa semana, ocorreu essa semana, está ocorrendo essa semana, no Rio de Janeiro. Exercício de contra-terrorismo com a Marinha Americana, o SEALS, as Tropas Especiais da Marinha Americana, de 2 de março a 11 de abril, com simulação de ação terrorista no dia 25 de março, no Rio de Janeiro. A imprensa vai ser convidada para este evento. e o treinamento, conjunto de enfrentamento ameaça terrorista, interagências, com início em maio, em Goiânia. E outros eventos mais que nós informaremos à medida que forem ocorrendo. bem, senhores, obrigado, espero que tenhamos clareado todas as dúvidas sobre a preparação das Forças Armadas e a sua integração com os órgãos de segurança pública para a segurança dos Jogos Olímpicos. Bom, senhores, boa tarde. Major Brigadeiro Amaral. Pegando agora a outra perna que é relacionada ao Ministério de Defesa com relação aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, nós temos a perna de segurança, o comandante Demir terminou de apresentar, e temos uma perna de desporto propriamente dita. atuamos basicamente em três áreas. A primeira é de instalações desportivas, dividida nas instalações ligadas diretamente às competições. Eu acho até que os senhores conhecem o status muito melhor do que a gente, tendo em vista que diariamente ocorrem eventos nessas áreas, já eventos testes e eventos de utilização pré-jogos, corrigindo eventuais problemas que estejam ocorrendo. Então, bastante já de conhecimento dos senhores. Mas existe uma outra área relacionada a centros de treinamentos que elas estão também sob a coordenação do Ministério da Defesa empregando instalações militares, não só aquelas que se localizam na área de Deodoro, mas também temos a Escola de Educação Física do Exército, na URCA, no Centro de Capacitação Física do Exército, que foi escolhido para ser a casa do time Brasil. Temos o Centro de Educação Física, Almirante Alberto Nunes, da Marinha, que fica na Avenida do Brasil, que também tem recebido, receberá diversas equipes estrangeiras durante o período de pré-jogos e jogos nos períodos de treinamento. E a Universidade da Força Aérea, também em Marechal Hermes, que receberá equipes estrangeiras. Para essa, a Escola Naval, que está abrigando barcos e equipes também de outros países, que lá estarão sediadas durante os pré-jogos e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Para a adequação dessas instalações com vistas a receber essas equipes internacionais que lá treinarão, no caso específico do CCFX, é o time Brasil, foram aplicados na ordem de R$ 120 milhões pelo Ministério da Defesa e Ministério do Esporte para a adequação dessas instalações. O cronograma de obras está adequado ao cumprimento dos objetivos de atender tanto aos Jogos Olímpicos quanto aos Paralímpicos em todas essas obras, em todos esses investimentos que estão sendo realizados. Uma outra vertente de trabalho do Ministério da Defesa dentro da visão do desporto, também em cooperação com o Ministério do Esporte, é na aquisição de equipamentos. As três forças, Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira, estão participando do esforço de aquisição de equipamentos para mobiliar algumas instalações de competição. São pisos esportivos, piscinas e o que eles chamam de miscelânea. São equipamentos diversos para atender tanto aos Jogos Olímpicos como aos Jogos Paralímpicos. São investimentos feitos pelo Ministério do Esporte, via Ministério da Defesa e Forças Singulares, da ordem de R$ 100 milhões, que também estão em andamento com as entregas previstas, com vistas a atender às necessidades dos Jogos. Isso tudo está andando normalmente com vistas a cumprir esses objetivos. E a última área de atuação, que é justamente os grandes astros dessa festa que ocorrerá no Brasil, são os nossos atletas. Então, nós, desde o nascimento do Programa de Atletas de Alto Rendimento, que as equipes militares têm convocado e têm tido nas suas fileiras um número cada vez maior de atletas olímpicos, de atletas de alto rendimento do país, num projeto que é feito em parceria com o Ministério do Esporte, em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro, com as confederações e federações. Nós temos, hoje, da ordem de 670 atletas, sendo 76 que são militares de carreira e que alguns participarão dos Jogos Olímpicos, como temos aí o Coronel Júlio, que ainda não se classificou, mas esperamos que se classifique. Temos o Coronel Duarte que pretendemos também estejam compondo as nossas equipes. E temos, por volta de 594, que são atletas desse programa de atletas de alto rendimento, que é um programa que utiliza um serviço militar temporário por oito anos. Atletas são convocados por meio de um edital público para que venham compor as equipes militares visando a participação e melhoria do desempenho do Brasil nos jogos militares nos quais nós participamos, principalmente os Jogos Mundiais Militares. Tivemos as duas últimas edições em 2011, onde fomos em primeiro lugar e em 2015, na Coreia, ano passado, onde fomos em segundo lugar à frente de China, atrás de Rússia, consolidando o acerto dessa parceria que foi estabelecida lá atrás dentro do esforço nacional de fortalecimento do desporto brasileiro. entendemos que é um programa de sucesso. Dentro desse contexto, nós esperamos que desses 670 atletas, nós venhamos a compor com aproximadamente 100 atletas o time Brasil que participará das Olimpíadas. Hoje, dos 93 atletas que já se encontram classificados para as Olimpíadas, nós temos por volta de 47 atletas militares compondo esse time. entendemos que será bastante factível atingir a meta uma vez que no PAN de Toronto que ocorreu no ano passado, nós tínhamos 123 atletas da delegação brasileira que para lá representou o nosso país. 123 de 400 atletas, 459 número preciso, eu acho, ministro, no ano passado no Pan-Americano de Toronto. Nós esperamos agora nos Jogos Olímpicos compor a nossa time Brasil por volta de 100 atletas e pretendemos dobrar o número de medalhas que conquistamos em Londres, que foram 5 das 17 medalhas brasileiras, nós pretendemos dobrar a nossa contribuição para 10 medalhas e com isso contribuir para esse esforço olímpico e atingir a meta estabelecida pelo COBE do Brasil se posicionar entre os top 10 do quadro de medalhas geral. Enfim, esse é o planejamento que o Ministério da Defesa estabeleceu para o Departamento e para os atletas do programa de alto rendimento para que a gente atinja nos Jogos Olímpicos e já estamos trabalhando nos novos ciclos de 2019 e 2020 junto com o COBE já estabelecendo as renovações que serão necessárias visando os próximos Jogos Olímpicos de 2020. Basicamente seria isso, estamos à disposição dos senhores para as perguntas que se fizerem necessárias. Muito obrigado. Obrigada. 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 Ministro, boa tarde. É Marcelo Brandão da Agência Brasil. Tenho duas perguntinhas para fazer. A primeira, o Ministério da Defesa está mapeando junto com a BIM, está trabalhando em cooperação para identificar ameaças terroristas, pessoas, indivíduos especificamente, que possam ser uma ameaça ou brasileiros ou estrangeiros que possam vir para cá para algum tipo de atentado. Tem esse serviço de inteligência mapeando pessoas, possíveis terroristas? É a primeira pergunta. A segunda é, há uma previsão de, o ministro está esperando alguma manifestação como aconteceu em 2013, as pessoas irem para a rua reclamar contra o governo, contra os políticos, enfim, essas manifestações civis mesmo, há um plano de contingência para isso. O Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça e todos os órgãos de segurança ligados a algum nível de responsabilidade nas ações de prevenção anti-terrorismo, cumprem todo o manual, todas as recomendações e todas as ações necessárias a esse tipo de prevenção. Descrever, anunciar quais são as ações especificamente não é muito prudente para a busca da eficácia dessas ações. tudo o que precisa ser feito os órgãos de inteligência das Forças Armadas, da Polícia Federal, a ABIN e outras instituições de segurança também fazem para garantir a eficácia da prevenção e das ações, inclusive no âmbito da cooperação internacional também. Pois bem, nós não estamos prevendo, nem há nenhum tipo de anúncio de manifestações em relação às Olimpíadas, como houve contra a Copa do Mundo. De qualquer maneira, órgãos de segurança pública não podem depender de previsão de manifestações para estarem preparados para eventualidades. Embora não haja essa previsão e nem trabalhamos com essa hipótese, mas os órgãos de segurança existem para estarem permanentemente prevenidos para o cumprimento de suas funções. Perdão, ministro. Boa tarde. Renan Xavier, do Jornal Globo. Ministro, eu fiquei na dúvida em relação a um determinado número. Qual o número total, incluindo os agentes de segurança pública? Você já tem esse levantamento? Esses 38 mil são apenas das Forças Armadas. e dos agentes de segurança públicas. Vocês já têm esse número? E uma outra dúvida é como ficaram as outras cidades que não vão sediar eventos dos Jogos Olímpicos. Eles vão ter algum tipo de monitoramento? Porque elas podem ficar mais vulneráveis. Nos Jogos de Londres, por exemplo, o Reino Unido foi monitorado por completo. O Brasil é um país bem maior. Vocês têm algum plano nesse sentido? Eu creio que além dos 38 mil das Forças Armadas e incluindo os 38 mil das Forças Armadas, os efetivos alcançam o que? 70 mil? 80 mil. 85? São cerca de 85 mil integrantes do efetivo total destinado diretamente à segurança das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. É evidente que todo o evento merecerá das Forças Armadas, dos órgãos de inteligência principalmente, uma atividade integrada e completa de vigilância e de acompanhamento. Não é apenas a atividade de inteligência localizada no Rio de Janeiro, em Salvador, em Manaus, Brasília, São Paulo e qual é a outra cidade? Belo Horizonte, que serão subsedes do futebol masculino e feminino, que terão a preocupação, essas terão uma atividade especial, uma organização especial e uma missão especial da defesa e da justiça. Mas o sistema nacional de vigilância, de inteligência, funcionará de forma integrada durante, antes e durante a realização dos Jogos Olímpicos. ministro, boa tarde, Guilherme Costa, do Correio Brasiliense. Eu tenho uma pergunta para o Almirante Ademir e uma para o senhor. Para o Almirante, na sua fala, na sua apresentação, você descreveu que especialistas das Forças Armadas tratariam em relação ao terrorismo no Brasil. eu queria saber quem seriam esses especialistas das Forças Armadas, se seriam pessoas com patentes maiores ou seriam agentes que têm histórico de trabalho com terrorismo, essas coisas. E para o senhor, eu gostaria de saber de voltar na questão das manifestações. Tem algo que o senhor possa adiantar em referência ao plano de contingência que o Ministério está tendo para a proteção do patrimônio público? Isso, obrigado. Os especialistas das Forças Armadas que atuarão no contra-terrorismo são as Forças de Operações Especiais das três Forças. A Marinha, os Mergulhadores de Combate e o Batalhão de Operações Especiais de Fusilheiros Navais, a Força Aérea, as Equipes de Operações Especiais do Parasar e do Exército, basicamente, o Batalhão de Ações de Comando e o Batalhão de Forças Especiais. Nós não podemos prever com precisão e com segurança a possibilidade da ocorrência ou da realização de manifestações políticas ou sociais ou de qualquer natureza durante esses grandes eventos. pelo que ocorreu durante a Copa das Confederações, ou seja, depredações, agressões, violação de patrimônio público, privado, como aconteceu aqui com o Itamaraty, com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, agressão a agentes de segurança, um agente, um soldado da polícia no Rio de Janeiro que foi transformado em uma tocha humana por manifestantes, a morte de um cinegrafista, ou seja, essas ocorrências lamentáveis precisam ser enfrentadas e reprimidas. Não se pode contemplar nem conciliar com esse tipo de coisa. A lei já previne atribuições e responsabilidades para as diversas instituições de segurança e de defesa. As de segurança pública têm a sua atribuição. As Forças Armadas não atuam na área de segurança pública, a não ser quando convocadas em exceção e regime especial na figura da garantia da lei e da ordem, o que só se dá através da presidência da República. Muitas vezes decide mediante apelo ou pedido ou reivindicação de governos estaduais ou por iniciativa própria. Tirando isso, a segurança pública é uma atribuição das organizações de segurança pública dos Estados, Polícia Militar, Polícia Civil e outras. O Ministério da Defesa, o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, atuam de forma localizada. Proteção da própria Presidente da República, proteção de alguns equipamentos públicos, do Palácio, da Presidência da República. A Marinha atua na proteção interna, por exemplo, do Ministério das Relações Exteriores, é uma tradição, mas na área externa já não é atribuição nem da Marinha, nem de nenhuma das três forças, é da segurança pública. Então, é isso que define e nós atuamos dentro daquilo que a legislação define. Quanto à previsão de que haverá ou não manifestações públicas, a minha ideia é que não não haverá. Eu acho que não vai acontecer o que aconteceu em 2013 e um pouco no início da Copa em 2014, porque durante a Copa isso também arrefeceu bastante. Acho que não, acho que a Olimpíada será realizada num clima muito mais tranquilo do que o que tivemos em 2013 e mesmo em 2018. Boa tarde, Sara Rezende da TV Globo. Foi informado que serão gastos 700 milhões no orçamento total. Eu gostaria de saber qual será essa divisão mais detalhadamente, porque o Major informou que 120 milhões são destinados às instalações, 100 milhões aos equipamentos e o restante desses recursos, eles são distribuídos de que forma? e como que ocorreu essa arrecadação nos últimos anos? Como que o Ministério da Defesa vem arrecadando essa verba? Outra pergunta é em relação ao Zika vírus, porque o Ministério da Defesa auxiliou no primeiro mutirão contra e de prevenção ao vírus. Eu gostaria de saber se vai haver algo parecido nas Olimpíadas. Obrigada. O Almirante vai responder a Warsa relacionado com o orçamento de defesa e segurança. O outro orçamento de esporte não tem a ver com o de defesa. Os recursos para equipamentos, para material ou para a atividade dos atletas, fruto do convênio do Ministério da Defesa com o Ministério do Esporte, é uma outra rubrica, são outros recursos. quanto a isso, o Almirante vai falar desses 704 milhões, 704,4 milhões do orçamento para a defesa e segurança, mas é preciso considerar que esse esforço de preparação da segurança, da aquisição de equipamentos, da construção de equipamentos para defesa e segurança e de material. Isso vem, no mínimo, desde os jogos pan-americanos. Desde ali que nós temos empregado receitas, orçamento e recursos para ampliar os equipamentos de segurança. Ontem mesmo, eu visitei aqui o Condabra, que é responsável pela defesa aérea e espacial brasileira, num equipamento, num prédio que foi construído a partir do esforço de realização da Copa do Mundo. Foi uma das heranças da Copa do Mundo, esse prédio moderno, completo, que acolheu o Condabra e que funciona lá sob a gestão da Força Aérea, mas com a participação do Exército e da Marinha e que controla toda a defesa aeroespacial do Brasil. Então, isso, por exemplo, acho que não está nesse orçamento de 704 milhões, porque já foi entregue uma parte, porque já foi entregue para a Copa do Mundo. Então, o Almirante vai aí explicar de forma mais completa a distribuição desse orçamento. Nós começamos a receber os recursos em 2014. Basicamente, os recursos iniciais foram para investimento em equipamentos, parte deles também em internamento, principalmente voltado para o contra-terrorismo, para a defesa bacteriológica, nuclear, radiológica e química, para a melhoria de instalações. Para este ano, foram disponibilizados cerca de 240 milhões. Basicamente, grande parte desses recursos são para custeio. Nós estamos deslocando tropas de São Paulo, de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, e essas tropas têm que ser acantonadas no Rio de Janeiro, fora os gastos todos, com o custeio dessa operação. A alimentação desse pessoal, combustível, viaturas, tem viaturas especiais também de comando e controle que foram adquiridos. Eu não tenho detalhamento todo de como foi distribuído esse recurso aqui nesse momento, mas se você precisar, nós temos um plano de trabalho, inclusive, foi publicado em Diário Oficial todo esse plano de trabalho, a distribuição dos recursos por cada força e basicamente em cada força, aonde foi, aonde foi e aonde será aplicado. O que é o Zika? Ah, o Zika, né? Bem, essa atribuição é do Ministério da Saúde. Nós atuamos subsidiariamente, nós apoiamos, auxiliamos, aliás, continuamos a apoiar com um contingente menor, nós chegamos no ápice dessa cooperação, dessa ajuda, dessa atividade subsidiária a oferecer 220 mil integrantes das Forças Armadas numa ação, acho que no dia 13, não foi de fevereiro, mas já vínhamos participando com um efetivo menor de forma mais pontual e agora temos um efetivo que permanece, 5 mil permanece ajudando as secretarias de saúde além do trabalho que fazemos nas próprias organizações militares e em alguns edifícios públicos. E se o Ministério da Saúde ou as secretarias estaduais mediante iniciativas pontuais nos convocar, nós, naturalmente, dentro das nossas possibilidades, sem prejuízo da nossa missão, o que é a missão das Forças Armadas, que é a área de defesa nacional, é a missão de defesa, é isso que nós somos organizações de defesa do país, de proteção da segurança das fronteiras, do espaço aéreo, das águas jurisdicionais, é para isso que as Forças Armadas existem. Não é para fazer, para substituir a Secretaria, o Ministério da Saúde, da Ação Social ou outros. Elas fazem isso de forma competente, humanitária, profissional, patriótica, ajuda a transportar os índios, a assistir os ribeirinhos, a levar água para o sertanejo, a entrar nas casas para combater o mosquito, tudo isso é feito, mas é subsidiariamente, é como apoio. Não é essa a missão das Forças Armadas. A missão é de defesa. Joel Guiá, Rádio Verde Oliva, TV, SSTV Web. Ministro, existe, primeiro, eu queria perguntar se o Brasil está pronto para proteger os atletas e os turistas nas Olimpíadas. Para o Brigadeiro Amaral, eu gostaria de perguntar se existe algum projeto desse programa de atletas de alto rendimento ou para o senhor mesmo, dele continuar ou ele termina as Olimpíadas e o programa acaba. E eu queria saber também quais são os militares que vão compor a força de contingência, se são militares do efetivo profissional exclusivamente ou não. nessa última pergunta o Almirante Ademir responde, naturalmente, quando os organizadores de eventos como Olimpíadas, Copa do Mundo, escolhem um país, eles têm a noção de que o país ou está preparado ou tem plenas condições de se preparar para acolher o evento. Em todos os níveis de responsabilidade exigidos por um evento dessa natureza, você tem que ter a infraestrutura capaz de acolher esse evento, a infraestrutura esportiva, a infraestrutura de transporte, você tem que ter aeroportos, portos, estádios, Vila Olímpica, segurança pública para garantir que os atletas, comissões técnicas, turistas, chefes de Estado, convidados especiais, celebridades de todas as origens que comparecem a esses eventos e que muitas vezes podem ser alvo de ações de agressão ou de terrorismo ou de qualquer coisa, que essas pessoas sejam protegidas. Milhares, 20 mil, 30 mil jornalistas, profissionais de imprensa, cinegrafistas, credenciados, não credenciados que circulam pelo país, essas pessoas vão precisar de proteção e de segurança. Além também da nossa própria população, ela também precisa da segurança nesses eventos. E nós sabemos que esses eventos, infelizmente, são alvo de ações de agressão, de terrorismo, e não é por causa de Paris, isso vem de Munique. O maior atentado que esse evento sofreu até hoje na história foi o sequestro de atletas que já se encontravam dentro da Vila Olímpica e que foram de lá retirados e alguns deles mortos. Então, data daí, vem daí essa preocupação com a segurança. Houve atentado nas Olimpíadas dos Estados Unidos com mortos, então, essas preocupações nascem dessa história, dessa biografia, desses exemplos passados. Então, nós estávamos preparados porque já recebemos outros eventos, não sei se na Rio mais vinte, foram mais de cem chefes de Estado que compareceram. Mesmo na Copa das Confederações, muita gente que veio aqui. na Copa do Mundo vieram chefes de Estado, veio o vice-presidente dos Estados Unidos para ver um jogo em Natal, veio a primeira-ministra Angela Merkel, veio duas vezes, veio ver um jogo da Espanha, da Alemanha, na Bahia e depois veio a final. O presidente Putin veio também, além de outros chefes de Estado, o príncipe da Inglaterra, o rei, o príncipe do Mônaco, da Bélgica, da Holanda, veio muita gente. Então, nós nos cercamos de todos os cuidados para garantir a segurança e procuramos, naturalmente, numa escalada que chega até as vésperas do evento e até o seu final, porque são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e no transcorrer do próprio evento, tensionar todas as nossas energias, reunir todas as nossas forças, todas as nossas capacidades, exatamente durante a realização do evento. O Brasil é um país habituado a receber esses eventos. Não é a primeira vez, nem será a última, que nós somos escolhidos. Copa do Mundo já realizamos duas, Pan-Americano já realizamos dois, Visita do Papa já realizamos várias. O Papa infelizmente já sofreu muitos atentados, alguns inclusive no próprio Vaticano, como foi o caso do Papa João Paulo II. E no Brasil nós sempre garantimos a segurança do Papa. Então, esses eventos de certa forma já nos prepararam para que possamos cumprir a nossa missão. no que diz respeito às forças armadas, acho que elas estão de fato preparadas e em preparação para cumprir. Respondendo a pergunta sobre a força de contingência, nós teremos próximo a cada grande centro desse, onde serão realizados os eventos, também na cidade de Sédes de Futebol, uma força de contingência numerosa, que como eu já disse, só atuará após determinação da Presidência da República, quando os órgãos de segurança pública ou perderem o controle da situação, ou estiverem para perder o controle que for necessitarem usar essa tropa. Essa tropa é uma tropa de linha das forças, da Marinha e do Exército. Agora, ela vai atuar contra grupos de pessoas da nossa população que estejam transgredindo a lei ou fazendo algum movimento qualquer para interferir na realização desses jogos. Então, essa tropa tem que estar preparada para agir junto à população. Tem que ter equipamentos especiais, pode usar o seu equipamento normal do dia a dia. Tem que ter grande parte dela, eu diria que mais da metade, está equipada com equipamentos antidistúrbios. Material de baixa letalidade, tudo isso para atuar junto à população. Então, são tropas de linha preparadas para atuar junto à população ou grupos dessa população que estejam transgredindo as normas da nossa sociedade. Boa tarde, ministro. Sou Luísa Martins. Desculpa. É boa notícia. Daquilo que consta para o Ministério da Defesa, já foi autorizada a abertura do projeto, da continuidade do projeto, a abertura de um novo ciclo esportivo visando os Jogos Mundiais Militares de 2019 que ocorreram na China e as Olimpíadas de 2020 que serão no Japão. Então, o Ministério da Defesa. Com isso, nós já realizamos um workshop na última semana de fevereiro no Rio de Janeiro com todas as modalidades, com as confederações que, como eu disse, são parceiros nessa identificação e na gestão do desporto militar de alto rendimento para identificarmos modalidades, atletas, por conta de que aqueles que entraram no projeto em 2008 e 2009 contando os oito anos que ficam no serviço temporário estão terminando agora nesse ciclo olímpico a sua vida útil para o programa tendo em vista limitações legais da legislação. Só podem permanecer por oito anos ao máximo no serviço temporário convocado. Com isso, estamos identificando novos atletas, novas modalidades para que haja novas incorporações. Essa é a visão do Ministério da Defesa. No último dia fizemos um trabalho já junto ao COBE com o diretor executivo de esporte do COBE, Marcos Vinícius, com vistas a harmonizarmos e estabelecermos para esse novo ciclo as atividades que faremos para coordenarmos o ciclo de treinamento de interesse militar com o ciclo de treinamento de interesse do COBE para a representação do Brasil nos times olímpicos. Bom, nós entendemos que também a parceria com o Ministério do Esporte é uma política de Estado. Ela continuará após os jogos, porque sem o apoio do Ministério do Esporte realmente inviabiliza bastante, porque um atleta de alto rendimento é um atleta muito caro, as necessidades que ele apresenta em todas as áreas são bastante elevadas e a gente busca auxiliar o país nesse contexto, mas não poderíamos arcar com recursos do Ministério da Defesa todas as despesas que são necessárias para custear um programa de atletas de alto rendimento. Mas não é um problema que temos tido com o Ministério do Esporte. Todos os anos estabelecemos uma parceria com ele, através de um tema de execução descentralizada, onde recursos nos são repassados para custearmos a participação e o treinamento dos atletas dentro desses ciclos que trabalhamos para cada quatro anos como um todo, mas anualmente estabelecemos um calendário de eventos, um calendário de suporte. com o Ministério do Esporte não temos tido grandes problemas, a não ser os problemas normais de orçamentos, enfim, mas perfeitamente coordenados e harmonizados para atender. Então, achamos que o programa veio, já se consolidou e permite que a gente continue estabelecendo objetivos bastante grandes para o desporto militar, de nos mantermos na crista, no top do desporto mundial militar. O Brasil hoje é uma referência, tendo em vista os seus últimos resultados e a participação que temos nesses eventos e no desporto olímpico nessa contribuição que fazemos para o desporto brasileiro. E, obviamente, as instalações que sofreram investimentos, a gente já participa de diversos programas, não só de alto rendimento, mas de programas sociais. E com o legado que teremos em função dos investimentos que foram feitos nas instalações militares, poderemos aprimorar os programas existentes e até crescer novos programas. Eu dou exemplo a Unifa pretende estabelecer um programa de detenção de talentos na área do atletismo. Então, a Confederação Brasileira de Atletismo hoje já está até treinando dentro da Unifa com vista a utilizar aquele parque esportivo que está sendo investido lá para trabalharmos em detenção de talentos fazendo o link entre o desporto escolar com o desporto de alto rendimento dentro das nossas instalações. Mas, repito, nós já fazemos isso com bastante intensidade. teremos instalações muito melhores após esse ciclo olímpico e pretendemos realmente continuar essa interação com a sociedade. Desculpe ter interrompido antes. Eu sou Luísa Martins do Estadão. Eu queria saber duas coisas. A primeira é se esses 38 mil militares permanecem esse número inclusive durante os Jogos Paralímpicos ou há uma diminuição ou uma redistribuição, alguma coisa assim. E a segunda pergunta é em relação a essa autorização da presidência para alguns dos procedimentos das Forças Armadas, inclusive essa questão da força de contingência. Ela já deu essa autorização? Quanto tempo é antes dos Jogos? Tem alguma previsão para que isso seja formalizado? Digamos assim. Vamos à primeira pergunta. há uma redução significativa desse contingente para Jogos Paralímpicos porque nós vamos reduzir pelo menos 18 mil homens que estão no Belo Horizonte, Manaus, Salvador, Brasília e São Paulo. E alguns eventos também não são realizados nos Jogos Paralímpicos. Com isso, na cidade do Rio de Janeiro terá ainda uma pequena redução nesse efetivo. aqui eu não tenho esse número, nós já temos esse número, de cabeça eu não tenho esse número, mas cerca de 2 mil a 3 mil homens na redução no Rio de Janeiro. Quanto à autorização da Presidente da República, ela já está ciente da necessidade, como aconteceu na Copa do Mundo, devemos estar solicitando essa autorização em final de maio, porque quando podem começar ações, necessidade de ações do contra-terrorismo. Então, essa é a previsão nossa. Mas já está a documentação? Não, não, já está pronta a solicitação, estamos só aguardando chegar mais próximo para solicitar. Já está pronto o pedido, estamos aguardando chegar mais próximo para ela assinar a autorização. muito obrigado pela acolhida, muito obrigado pela delicadeza das perguntas, muito obrigado pelo encontro. Boa tarde e até breve. Muito obrigado ao Almirante Ademir, muito obrigado ao nosso Brigadeiro Amaral. Essa foi a entrevista coletiva do ministro da Defesa Aldo Rebelo que detalhou a atuação das Forças Armadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Segundo o ministro, os grandes eventos que o Brasil sediou nos últimos 10 anos, como os Jogos Pan-Americanos, os Jogos Mundiais Militares, a Conferência Rio Mais 20, a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude e a Copa do Mundo serviram para dar experiência às nossas forças de segurança. No total, 38 mil militares estarão em ação direta, trabalhando na segurança dos 10.500 atletas de 206 países que estarão competindo no Brasil. Apenas no Rio de Janeiro, sede da maioria das disputas, serão 20 mil homens atuando. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Atenção e Legendas por Quintena Coelho Atenção e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL